Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Gostaria também de saudar, na pessoa do Padre Roque, redentorista, os irmãos e irmãs que vieram de Campo Grande. A paróquia é Nossa Senhora da Guia, é isso? Nossa Senhora da Guia, sejam bem-vindos também, viu? Deus abençoe, que bom. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que nesta celebração da Santa Missa, nós celebramos em toda a igreja a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério do nosso Deus, Uno e Trino. Um mistério que foi se revelando, pouco a pouco, no decorrer da história da humanidade, e particularmente no decorrer da história do povo de Israel, do povo de Deus. Pouco a pouco, Deus foi se revelando como o mistério de um Deus único e três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, é preciso ter presente que, por meio de Jesus, o Filho de Deus encarnado, e através da manifestação do Espírito Santo, após a Páscoa de Morte e Ressurreição de Jesus, o Pai do Céu, o Pai das Misericórdias, revelou o mistério do Deus, Uno e Trino. Ou seja, desse Deus que é único, e ao mesmo tempo, três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade de Deus, Deus é único, a unidade de Deus, ela se dá desde todo sempre, por quê? Porque Deus, Ele é uma comunhão eterna de amor, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, não são três deuses, é um único Deus. E, ao mesmo tempo, três pessoas. É um mistério sublime. É um mistério que, por mais que nós sejamos capazes de conhecê-lo, tal mistério, ainda assim nos escapa. Até porque somos criaturas. E Deus, no Seu sublime mistério, de comunhão eterna, de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um mistério que nos escapa. Mas é um mistério acessível a todos nós, pela fé. Sim, irmãos e irmãs, a fé cristã, ela nos assegura um conhecimento ainda mais profundo do mistério desse Deus, o Noitrino. É claro que nós, para conhecermos ainda mais o mistério do Deus Trindade, necessitamos da fé. A nossa razão, a nossa inteligência, precisa da iluminação da graça de Deus, para que realmente possamos conhecer, ainda mais a fundo, o mistério desse Deus Trindade. No entanto, esse conhecimento, não é simplesmente um conhecimento intelectual. é mais do que isso. É um conhecimento que nos faz experimentar na nossa vida esta comunhão eterna de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desse mistério, todos nós participamos. desse mistério, todos nós participamos desde quando fomos batizados. Quando nossos pais, padrinhos, madrinhas, nos levaram para a pia batismal, ali, naquele momento, o sacerdote, o ministro que nos batizou, falou exatamente aquelas palavras que Jesus disse, Jesus ressuscitado, disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que fossem as nações para anunciar a boa nova e que levassem aos povos a graça do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E isso aconteceu, irmãos. Esse mandato missionário de Jesus se cumpriu em cada um de nós quando nós fomos batizados pelo batismo, nós fomos mergulhados, espiritualmente imersos na vida da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhados eternamente nesta comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E neste mergulho espiritual que o batismo nos proporcionou, nós, todos nós, recebemos a vida de Deus no nosso coração. segundo a própria palavra de Jesus, o próprio Jesus disse que Ele e o Pai viriam para habitar no coração dos que creem. E nós, quando recebemos o batismo, recebemos pelo poder, pela unção do Espírito Santo, a presença do Deus uno e trino em nosso coração. Não apenas fomos criados à imagem e semelhança desse Deus uno e trino, mas recebemos a graça do Deus uno e trino presente em nossos corações. por isso nós podemos dizer com toda a convicção de fé, Deus habita o meu coração. Diga isso, repita comigo, Deus habita, mais uma vez, Deus habita, quem acredita que Deus habita o seu coração, levanta a mão aí. Diga de novo, Deus habita o meu coração. Deus habita Diga para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, Deus habita o seu coração. Deus habita os nossos corações. Irmãos e irmãs, justamente porque, como nós ouvimos na segunda leitura desta Santa Missa, o apóstolo São Paulo afirma em sua carta aos romanos que a esperança não decepciona. Por quê? O amor de Deus, preste atenção, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Apesar de nossos pecados, apesar de nossas fraquezas também morais, não podemos deixar de acreditar nessa presença, nessa atuação do Deus Unitrino em nosso coração, em nossa vida, sobretudo, nos dando uma consciência profunda de que somos filhos e filhas amados pelo Pai das misericórdias. O amor de Deus foi derramado no seu coração, meu irmão. O amor de Deus foi derramado no seu coração, minha irmã, pelo Espírito Santo que nos foi dado, desde quando fomos batizados. Nós recebemos de Deus a graça de uma vida de pessoas profundamente amadas por Deus. Profundamente amadas por Deus. É importante que você saiba disso, é importante que você se convença dessa verdade, porque por vezes, sobretudo quando nós enfrentamos dificuldades na vida, tribulações, nós por vezes duvidamos do amor que Deus tem por nós. Um amor tão sublime que não apenas se manifestou quando fomos criados, mas um amor tão sublime que também nos concedeu a graça da vida de Deus em nós. o Deus trindade habita no nosso coração com toda a força de amor para que nós verdadeiramente nos sentíssemos amados por Deus, mesmo quando enfrentamos tribulações, mesmo quando enfrentamos dificuldades, Deus que habita o nosso coração, Deus eternamente nos ama. Jesus disse no Evangelho que ao vir o Espírito da verdade que é o Espírito Santo, Ele tem como missão nos conduzir a plena verdade. A verdade aqui é a verdade da salvação. É essa experiência do amor de Deus que nos dá a graça de um coração liberto da escravidão do mal, da escravidão do pecado, uma vida comprometida com o seguimento de Jesus. é com Jesus que nós aprendemos a vida de filhos e filhas amados de Deus. É com Jesus que nós aprendemos a glorificar, a adorar o Pai do céu em Espírito e em verdade. É com Jesus. E por isso, o Espírito Santo que foi derramado no nosso coração pelo batismo é o Espírito da verdade, que liberta o nosso coração da mentira do pecado, da mentira da maldade. Por vezes, infelizmente, por causa do mistério do pecado, nós nos esquecemos do amor que Deus tem por nós. Nos esquecemos do amor que o Pai das misericórdias tem por nós. e a partir disso, pecamos, preferimos o mal, fazemos na nossa vida escolhas erradas, escolhas comprometidas com a injustiça, com a imoralidade, com a corrupção, com o ódio, com a violência. Nesta solenidade da Santíssima Trindade, o Espírito da verdade quer nos convencer de que viver comprometido com o pecado é uma mentira, é uma mentira, de que viver comprometidos com o pecado nos faz pessoas profundamente infelizes, não há vida plena, não é possível fazer a experiência deste amor redentor de Deus com o coração comprometido com o pecado e por isso nós precisamos deste Espírito, o Espírito da verdade que é o Espírito do amor entre o Pai e o Filho para que nós pelo poder do Espírito Santo libertos da escravidão do mal libertos da mentira do pecado possamos viver para Deus possamos viver para amar a Deus possamos viver para glorificar Deus o Pai das misericórdias na primeira leitura desta Santa Missa o autor do livro dos provérbios ele fala da ação da sabedoria de Deus na obra da criação por meio da sabedoria Deus criou todas as coisas e é por isso que também nós podemos perceber os vestígios de Deus através da criação a beleza da criação a beleza da obra da criação tem toda a possibilidade de nos revelar o mistério de Deus todas as coisas foram criadas por Deus através da sabedoria porém no finalzinho dessa primeira leitura a sabedoria de Deus diz uma coisa que é importante para todos nós a sabedoria de Deus alegra-se em estar com os filhos dos homens a sabedoria de Deus se alegra em se manifestar na nossa vida nas decisões que tomamos no nosso dia a dia de vida de família trabalho compromissos comunitários compromissos sociais quem de fato se deixa conduzir pelo Espírito de Deus quem de fato se deixa conduzir pelo Espírito da verdade que é o Espírito Santo se torna uma pessoa sábia não sábia segundo os critérios do mundo mas uma pessoa sábia que verdadeiramente ama Deus no amor ao próximo aqui está o segredo da sabedoria divina glorificar a Deus amar a Deus por meio do amor ao próximo Jesus nos ensina que o caminho que devemos trilhar para nossa salvação o caminho que nós devemos trilhar e que nos conduz para a verdade plena a verdade da salvação é o caminho do amor como ele viveu como ele nos testemunha é assim que nós devemos viver quer ser um homem sábio quer ser uma mulher sábia para lidar com sabedoria para lidar com as situações mais concretas da sua vida situações mais difíceis da sua vida escolha viver o mandamento do amor é no amor que nós nos tornamos sábios é no amor que nós manifestamos no mundo e que vivemos a sabedoria de Deus com esta santa missa na solenidade na santíssima trindade nós também irmãos irmãs estamos chegando ao final da festa do nosso santuário do pai das misericórdias é a festa do pai e neste ano de 2022 a festa do pai das misericórdias tem como tema o pai está comigo repita comigo o pai o pai está comigo quem disse isso foi jesus exatamente no contexto da última ceia antes de jesus viver a sua páscoa de paixão morte e ressurreição jesus fez um discurso aos seus discípulos um discurso de despedida e claro por conta desse discurso eles ficaram entristecidos porém jesus deixava claro que era preciso que ele partisse porque com a sua partida viria um outro paráclito o espírito santo o espírito da verdade então naquela despedida jesus também disse claramente aos seus discípulos tudo aquilo que ele iria sofrer em sua paixão sua morte e ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar como de fato aconteceu mas tendo presente as tribulações que o próprio jesus haveria de sofrer ele afirmou o pai está comigo o pai está comigo esta é a verdade da salvação que o espírito da verdade quer hoje suscitar em nossos corações que nós possamos dizer como jesus o pai está comigo quando por vezes nos sentimos sós abandonados esquecidos tristes vivendo vivendo situações que muitas vezes nos colocam para baixo o pai está comigo eu não sei se por um acaso você aqui no santuário do pai das misericórdias ou você que me acompanha pelo sistema canção nova de comunicação eu não sei se por acaso você está vivendo alguma situação de tribulação de dificuldade de doença de perseguição talvez de calúnia talvez de decepção eu não sei porém eu tenho que dizer esta palavra redentora de Jesus você não está só o pai está com você diga isso para si mesmo para si mesma assuma para si mesmo para si mesma esta palavra de Jesus o pai está comigo diga para você colocando a mão no seu coração a mão no seu peito diga para você mais uma vez o pai está comigo o pai está comigo porém o Deus unitrino é comunhão de amor nós glorificamos a trindade santa quando amamos como Jesus nos ensinou a amar segundo o próprio testemunho de Jesus em relação ao amor nós nos tornamos pessoas sábias quando também no nosso dia a dia colocamos em prática o mandamento do amor nós adoramos o mistério do Deus unitrino que habita em nosso coração e nos sentimos pessoas cada vez mais seguras desta verdade da salvação que o pai está conosco quando irmãos e irmãs na vivência do mandamento do amor procuramos promover a comunhão se a trindade se o Deus unitrino é mistério de comunhão eterno o mistério eterno de comunhão de amor entre o pai o filho e o espírito santo nós também glorificamos a trindade quando no nosso dia a dia procuramos promover a comunhão promovendo por exemplo a comunhão entre as pessoas promovendo a reconciliação entre corações quando por vezes as pessoas se encontram divididas separadas quando por vezes alguns relacionamentos são marcados pela divisão pela briga que ali sejamos presença desse amor presença desta comunhão de amor de Deus procurando levar o remédio da salvação as feridas que se abriram por causa do rancor da traição do ódio da decepção ser agente de comunhão ser agente de paz de reconciliação é o caminho que nós também somos chamados a trilhar para glorificar o Deus unitrino no mundo em que por vezes nos deparamos com pessoas com pessoas que fazem questão de dividir de separar de desunir de brigar de querer destruir o outro que também foi criada a imagem semelhança desse Deus que é comunhão de amor ali se manifestam os discípulos e discípulas de Jesus que somos todos nós procurando promover comunhão reconciliação perdão solidariedade misericórdia se assim o vivermos certamente nós iremos testemunhar com a própria vida a verdade ensinada por Jesus o pai está comigo quem é agente de comunhão quem é agente de perdão reconciliação sempre experimentará na sua vida esta presença consoladora do pai e dirá sempre com certeza o pai está comigo no final desta festa do pai das misericórdias no contexto desta celebração da solenidade da santíssima trindade esta é a graça que eu peço ao pai das misericórdias e Deus de toda a consolação conscientes de que somos filhos e filhas amados por Deus que ao mesmo tempo possamos no mundo em que vivemos testemunhar a glória da trindade e radiar a glória desse Deus unitrino comunhão eterna de amor coloque coloque a mão no seu coração e vamos exar aproveitar desse momento para experimentar essa presença do Deus unitrino pai filho e espírito santo em nosso coração porque Deus habita o nosso coração pelo espírito santo que nos foi dado a partir do sacramento do batismo porque reconhecemos a presença de Deus em nossos corações podemos agora experimentar esta verdade da salvação o pai está comigo ó pai das misericórdias e Deus de toda consolação eu vos peço dignar e vos abençoar esses irmãos e irmãs que celebram esta eucaristia e aqueles que nos acompanham pelo sistema canção nova de comunicação que possamos ser fortalecidos na fé esta certeza de que somos eternamente amados por vós apesar dos nossos pecados apesar das nossas fraquezas ó pai vós nunca desistis de nos amar obrigado e ao mesmo tempo consolai os corações dos irmãos e irmãs que estão vivendo situações de tribulação consolai-os renovando em seus corações o dom do Espírito Santo para que verdadeiramente possam dizer como Jesus na própria tribulação o pai está comigo vós estáis sempre conosco ó pai sim ó pai das misericórdias ó Deus hoje toda consolação vós estáis sempre conosco vós jamais nos abandona jamais somos abandonados por vós porque o vosso amor por nós é eterno o vosso amor por nós é para sempre dai-nos também Senhor a graça de testemunhar com a nossa vida de glorificar-vos por meio de uma vida de amor como Jesus nos ensinou que possamos verdadeiramente amar-vos no amor aos irmãos no amor aos mais necessitados no amor àqueles que clamam que necessitam da vossa misericórdia e que neste amor possamos ser também agentes de cura de comunhão de consolação agentes de reconciliação para tantos irmãos e irmãs que vivem com o coração longe do vosso coração ó Pai e com o coração longe do coração de tantas e tantas outras pessoas por causa da divisão por causa do ódio por causa da briga por causa do desrespeito fazeis Senhor nosso Deus Pai de misericórdia que esses irmãos e irmãs sejam consolados pelo dom do vosso espírito e por tudo isso glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre mais uma vez glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém e ao Espírito Santo e ao Espírito Santo �